E aí galera, beleza? Olha que marzão top aqui pra pescar, nadar, surfar. Olha aí que pedreira, olha a pedreira aí, ó. Lugar bom de pescar robalo, charelo. Olha ali pessoal, as embarcações pescando camarão lá, ó. Algumas vão atrás dos peixes de espada e outros aí. Esse é um lugar legal aqui. Aqui ó, como mesmo nome aqui? Cibratel. Cibratel, lá no fundo lá é o Peruíbe, beleza? Olha as montanhas lá, que top, hein? Show de bola. Então é isso. Tamo junto e misturado, beleza? Forte abraço.